Olha só pessoal, motocicleta tomada de assalto por volta das 13 horas na cidade de Floriano já é recuperada ainda nessa tarde de terça-feira pela equipe do terceiro batalhão a gente acompanha em algumas imagens o momento da abordagem desses criminosos que abordaram uma senhora que estava nessa motocicleta aí a gente vê aí que eles com grande agressividade e tomam aí a motocicleta dessa senhora mas aí as equipes aí caíram em campo até lograr êxito e ainda nessa tarde de terça-feira, poucas horas após o crime cometido pelos indivíduos recuperaram aí essa motocicleta a gente acompanha aí as imagens aí da ação desses criminosos vamos acompanhar o momento que as equipes chegam até a central de flagrantes com essa motocicleta Olha só pessoal, a equipe da Força Tástica do terceiro batalhão acaba de chegar aqui com a motocicleta nesse dia de hoje, na cidade de Floriano a gente acompanha aí agora o alfã e agora vai ser restituída aí para o seu proprietário para chegar a equipe na central de flagrantes a equipe aí do terceiro batalhão aqui com a Força Tástica da Polícia Militar da cidade de Floriano vamos acompanhar aí é um trabalho árduo dos policiais em recuperar motocicletas e combater o crime na cidade de Floriano é um trabalho árduo dos policiais em recuperar motocicletas